e aí pessoal beleza tudo tranquilo é eu tô fazendo aqui é comecei né fiz a limpeza aqui é uma aqui é uma parede de uma barragem tá certo a barragem tá aqui por trás a gente vai mexer aqui pra não sair o essa contenção de mato aí né evitar erosão ela tá cheia certo aí que é que eu tô fazendo aqui como eu vou aumentar ela tá muito estreita ali ó aumentar a gente vai aumentar aqui ó aqui que eu fiz o primeiro corte aqui ó altura o primeiro corte né para dar o rebaixo aqui aí tô fazendo um outro corte aqui ó certo aí como ela vinha muito estreita a largura que já tá ficando né aí onde ela era aqui ó normalmente ela é aqui ó ela vem aqui mas ela tá aqui ó beleza aí toma largando mais aí uns dois metros nela que a gente vai levantar ela mais ou menos mais ou menos ali no meio da máquina mais ou menos vamos levantar mais de dois metros certo mais de dois metros aqui aí então fiz essa limpeza aqui né limpeza aí vai a barragem vai bem mais pra lá esse mato aqui certo aqui ela não tem ó tá vendo que ela tá rachando aqui ó ela tá rachando porque ela não tem contenção aqui então a gente tá fazendo um reforço beleza então a gente vai ela era aqui né então a gente tá fazendo mais um reforço aqui certo mas um reforço aqui então ela vai vir para lá ela vai passar beirando aquela cerca ali ela vai mais de dois metros daqui para lá entendeu esse serviço aqui é é como se você tivesse fazendo uma outra barragem sendo que atrás para dar o reforço certo eu vou dar uma passada aqui no mato aqui pra gente ver se a gente aqui é mato beleza aqui ó é água tá certo do outro lado ali é água então tá bem fundo essa barragem então ela tem essas erosão aqui ó isso tudo aqui eu vou tirar certo ela só tá daqui pra cá essa parte tem erosão erosão essas erosão toda a gente vai tirar aqui beleza limpa esse mato aí vai aterrando entendeu vai tirando material e vai aterrando vida de operador é isso aí então é isso aqui ó certo ó onde ela termina e eu tô onde ela tá ali ó então ela vai passar aqui dois metros pra cá tá certo isso aqui ó tá tudo caindo abaixando então é tudo úmido aqui e ela é uma barragem muito grande a barragem não é muito quer dizer não é muito grande ela é funda então ela tem muita água o peso é enorme né deixa eu mostrar aqui ali atrás ó pra ver aí né porque eu tomei baixo aqui por causa do corte que eu dei certo então aqui ó beleza então estou escavando material de lá tá ali ó fiz a limpeza lá atrás aí vou tirar material dali vou jogar aqui ó certo aí vou alargar aí já vai o que fiz um corte mais ou menos no meio e tô alargando mais ou menos é um metro e meio, dois metros pra cá certo beleza? então é desse jeito aí vamos ver aí pra frente mais eu passo alguma coisa mas é o que a gente tem que fazer é esse é isso é uma reforça tá certo? a gente tá dando um reforço aqui é como se a gente estivesse fazendo uma outra barragem aqui certo? então agora estamos nessa cátia aqui 320C tá? vamos aqui estamos aqui dando um dando um grau aí pra ver se dá certo então a gente vai cortar aqui ó pra cá certo? cortar e vamos aqui aqui toda vez que eu corto eu corto aqui 40, 50 centímetros e jogo material pra cá e vou aterrando pra cá e vou batendo tá vendo? vocês estão vendo aqui ó vou batendo aqui a lateral eu acho que quando o cara fez essa barragem aqui não bateu então ela tá baixando e tá tem muita água então tem que ser com cuidado tem que ser deixar um espaço pra cá né você não pode escavar pra lá tem que deixar aqui 3, 4 metros pra lá os 3 metros mais ou menos pra dar uns 3,5 até lá 3,5, 4 metros e essa parte daqui você vai escavando uns 40, 50 e vai adiantando pra lá e vai batendo esse lado que é a lateral beleza? aí quando eu chegar lá no final tá pronta a barragem aí vai ter que levantar né aí enfim, aí vai começar a jogar material pra levantar beleza pessoal? então estamos aí nessa missão aí reformar uma barragem né então é desse jeito que se faz tá certo? então um abraço aí pra vocês que Deus abençoe vocês aí um abraço pros amigos aí tá certo? Deus abençoe vocês todos aí e vamos fazendo vai ser aqui, vai ser até lá tá certo? se tiver mais alguma coisa amanhã adianta eu faço outro vídeo beleza? um abraço aí tá certo? 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 Vamos lá.